Oi pessoal, dia de mais um vídeo hoje, né? E hoje começamos o dia, acabei de voltar da feira Fiz uma feirinha muito boa pro Lucas que não tinha quase nada aqui em casa Tava sem fruta, tava sem legume, tudo foi acabando, né? Então hoje fui lá comprar umas coisinhas Porque este garotinho aqui Tá comendo muito, tá dando prejuízo Olha só, comprei um pedaço de melancia agora Olha só a quantidade que ele já comeu Vou mostrar de perto pra vocês, vocês já estão vendo ali no fundo, né? Olha isso, gente, acabei de comprar esse pedaço de melancia E o Lucas já comeu, ó Olha lá ele tentando tirar Toma, mamãe te dá Toma, deixa eu ver se tem caroço, tem não Toma, filho Oh, delícia, mamãe Ele ama melancia Ele já comeu, ó, tudo isso aqui, gente Praticamente sozinho comi um pedacinho ou outro Mas o bichinho come, ó E aí agora, né, ele vai acabar de comer Eu vou trocar toda a roupa dele Porque melancia faz uma sujeira danada E ele fica assim, ó, querendo pegar Filho, mamãe vai dar pedacinho pra você, tá? E não para, não Não rejeita a melancia, né, filho? Ele já deve estar cheio Mas não para de comer E olha a sujeira que a melancia faz, gente Ih, assou? Assou? Mamãe não quer agora não, filho Daqui a pouco Faz muita sujeira, né? Porque solta aquela água aí, ó Suja a cadeirinha, suja a bandejinha A roupa dele também, toda suja Dança, filho Dança muito esse garoto, hein, gente Olha isso, vai, filho, dança Vamos dançar Estamos agora na hora do almoço Foi uma correria Porque quando eu vou na feira Às vezes eu não consigo ir cedo E aí quando eu volto Tenho que fazer almoço, tudo Gente, foi uma correria Eu tô até meio com dor de cabeça Sabe quando você faz tanta coisa Que você fica meio agitada, assim? Eu tô com dor de cabeça Tô meio enjoada Tomei uma água com gás agora Melhorou um pouco Nem vou almoçar agora Vou dar só a comida do Lucas Mas porque, né, ele é o principal E aí vamos mostrar o cardápio de hoje pra vocês Ó, gente, o cardápio de hoje Do Luquinhas é o macarrãozinho Com carne moída Que é o mesmo macarrão que eu vou comer Aí temos aqui beterraba E também brócolis Que eu fiz pra ele Aí eu vou comer um pouquinho de beterraba Macarrãozinho E tá ótimo pra mim Agora ele tá super na fase De querer pegar tudo com a colher De querer comer sozinho E aí o que que eu faço? A maior parte do almoço dele eu dou Porque eu sei que ele vai comer melhorzinho E aí quando chega no final Que já tem pouquinha comida Eu dou pra ele comer sozinho E aí vou orientando ele Sempre coloco uns pedacinhos também Aí na bandeja Pra ele ir comendo Às vezes ele pega com a mão Aí fica assim brincando com a colher É bom que ele distrai E almoça direitinho O Lucas tirou um cochilinho Agora eu vou preparar um lanchinho pra ele Já tá na hora do lanche E eu estou tentando assim Colocar todas as refeições dele Num horário certinho Pra que ele mame menos durante o dia E aí depois começar a mamar menos Durante a noite Isso vai ser muito difícil pra mim Reduzir as mamadas E tudo ele quer peito Se ele tá chorãozinho ele quer peito Se ele tá feliz ele quer peito Enfim, acaba que o peito Se tornou um vício pra ele Não é fome, não é nada Eu já falei isso pra vocês Mas né gente Ele tem no peito ali um aconchego Então eu tô tentando fazer tudo certinho Pra que ele mame menos Olha o tamanho desse morango Que eu comprei na feira hoje Ao contrário daquele dia Que eu comprei um morango Bem pequenininho embaixo Era tudo moranguinho estranho Gente, esse aqui tá maravilhoso Esse aqui é orgânico E o moço da barraca falou Que esse aqui é docinho Então até eu estou ansiosa Pra experimentar esse morango Aí eu vou dar morango No lanchinho pra ele E acho que vou dar um biscoitinho Ou um pãozinho Não sei ainda Tô vendo aqui Preparei o lanchinho dele Aí eu cortei no morango Em pedaços que ele conseguisse pegar Peguei umas quatro uvinhas Aí cortei ao meio Pra dar pra ele E peguei metade de uma fatia De pão de forma Passei um pouquinho de requeijão Mas eu acho que ele vai comer Só as frutinhas Tenho quase certeza Vamos lá ver Outra coisa que é importante E que eu sempre me atentei a isso Mas às vezes eu dou mole De não deixar Sei lá Computador Ou TV Ou qualquer coisa Que chame a atenção do Lucas Ligado enquanto ele está comendo Por quê? Porque acaba que ele Não presta atenção No que ele tá fazendo Que é comer E presta atenção Só no que tá passando No computador Videozinho Ou na TV Essas coisas assim Ó gente O pratinho já tá com ele Tá esmagando Esse morango delicioso Meu filho É pra você comer Esse morango Custou uma fortuna Meu filho Pelo amor de Deus Se você não quiser comer Eu como, cara Comer o vinho Isso, isso Muito bem, amor Muito bem Tá gostoso? Mamãe provou Tá bem docinha, né vida? Gente Que morango delicioso Juro que eu comeria Todo aquele morango Do Luquinhas Mas como eu sou uma boa mãe Eu vou guardar pra ele E vou dar preferência Para ele Mas por mim Eu compraria uma barra De chocolate Comeria todo aquele morango Com chocolate Ou puro mesmo Porque ele tá bem docinho Cara Foi um pouco mais caro Mas valeu a pena Porque Nossa, delicioso Gente, eu comeria Aquela bandeja toda E eu tô aqui fora Porque eu quero mostrar Pra vocês algumas coisas Não, uma coisa Que a gente tá fazendo Pra aniversário do Luquinhas Vocês devem estar vendo A bagunça ali atrás E vou mostrar agora Pra vocês O que a gente tá fazendo Nós estamos pintando Essa caixinha aqui De MDF Que foi do chá de bebê Do Lucas Eu não sei se vocês vão lembrar Mas ela era desse tom aqui Ó, azul clarinho E aí a gente ia usar Ela azul clarinha mesmo Mas aí a gente mudou de ideia E o Thiago comprou essa tinta aqui Nesse tom E aí ficou nesse tom aqui, gente No MDF Ficou um tom bonito Diferente E vai contrastar mais assim Com o distrado, né Vermelho e branco Eu achei que ficou bem legal Falta só acabar de pintar essa daqui E aí tem a outra ainda Pra pintar Isso aqui foi um teste Que a gente tentou Pra fazer com caixa de leite A gente queria fazer Aqueles centros de mesa, né Pra colocar nas mesas Dos convidados Como se fosse aquele lugar Que o navio Que o pirata fica No navio Sabe pra ver Como que tá Bem em cima, sabe Eu não sei o nome daquilo, gente E aí a gente ia fazer isso aqui Quadradinho A gente ia colocar Um espetinho aqui Com uma bandeirinha Ia ficar até bonitinho Mas acabou que o acabamento Na caixa de leite Não ficou legal E aí a gente vai sair No final de semana Pra procurar alguma coisa Que possa fazer Esse objeto E que fique legal Outra coisinha Que quero mostrar pra vocês No aniversário do Lucas São as moedinhas de chocolate Da Punk Chegaram A gente comprou pelo site Porque essas moedinhas Assim, toda dourada São super difíceis de achar A gente não achou Em nenhuma loja de doce E só no site da Pan Mesmo que a gente achou Aí a gente comprou Chegou rapidinho Compramos uma caixinha De 350 gramas E uma de 150 Deve ter aqui Aproximadamente Umas 100 moedas Assim Eu acho que juntando as duas Dá quase 100 Pelo menos Pela contagem indicativa Que tava no site Sabe o que é engraçado? A lembrança que eu tinha Dessas moedinhas de chocolate É que era um chocolate Assim, meio gorduroso Não tinha muito gosto de chocolate Tinha cor de chocolate Mas parecia mais Aquele chocolate Assim, com gosto de manteiga Sabe? Não sei se vocês Estão entendendo O que eu tô falando Mas aí Quando chegou A gente provou E o chocolate É super bom O chocolate é o leite mesmo E eu adorei, sabe? Dá vontade de toda hora Pegar uma moedinha ali Mas a gente experimentou Só uma Depois Se sobrar Do aniversário Aí sim, né? A gente fica aqui Vendo TV E comendo mais de chocolate Mas é super gostoso, gente Não lembrava que era assim Gente, olha isso O Lucas tá muito dançarino Ele mesmo Pega esse brinquedinho Aperta, ó E começa a dançar Ele tá dançando demais Agora não pode ouvir Uma música Que fica dançando Olha lá Tudo é dança, né, filho? Dança pra mamãe Dança Isso, meu amor Hoje é dia de aplicar Aquele tônico de alho No cabelo E eu vou aplicar agora Como tem que ficar No mínimo duas horas Aí eu vou aplicar agora Que aí quando o Thiago chegar Dá tempo de eu tirar, né Rápido Porque eu não consigo Ficar muito tempo Com isso aqui no cabelo, não Não é um cheiro forte Já falei pra vocês Mas tem um cheiro, né E o meu já tá, ó, gente Acho que só vai dar mais pra hoje Ó, já tá quase acabando Eu tô usando toda semana E agora eu vou começar A usar duas vezes por semana Por mais que na embalagem Eles recomendem que você use Pelo menos três vezes por semana Mas o engraçado é que Mesmo usando uma vez por semana Eu já tô vendo o resultado Eu tô gostando muito de usar isso aqui Por isso que eu não desisti Eu senti que meu cabelo cresceu E aqui na frente Já tem uns cabelos pequenininhos, sabe? Sabe quando o cabelo tá crescendo Do nada, tá vendo? Já tá muito mais preenchido Já não tô, assim, com tanta entrada E também ele combate a caspa Eu tava com caspa também E minha caspa reduziu Reduziu a oleosidade também Então eu estou gostando De fazer esse tratamento com alho Já passei o tônico de alho no cabelo Agora é só esperar, né? Mais um pouquinho, né, Vili? Você gosta de aparecer, né, meu amor? E, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque... É neném, meu amor Porque agora eu vou fazer Uma sopinha pra janta E eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo Ai, meu amor Ai, ai, ai Ai, que a mamãe apetece bebê Espero que vocês tenham gostado Mesmo sendo um vídeo rapidinho Nós nos vemos de novo Quando, filho? Fala pro pessoal Sexta-feira, né, filho? Sexta-feira a gente tá aqui de novo Mostrando um pouquinho mais Da nossa rotina E é isso, gente Deixa eu ajeitar esse pacote aqui Se vocês gostaram do vídeo Dê um like Não esqueça Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Um beijo grande pra vocês E tchau, tchau Dá tchau, tchau, filho Ai, filho Dá tchau, tchau Manda beijo Beijo, pessoal Até o próximo vídeo